Fala galerinha, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso AulaDeSanfona.com Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje é mais um vídeo de cover aqui no canal, tá? É especial pedido de um aluno meu Ele me pediu pra mim fazer acompanhamento da música Nosso Santo Bateu, tá? Do Matheus Cauã Ela não tem uma música que tem sanfona Porém, às vezes aí no barzinho, em shows Quando não tem teclado A sanfona vai fazer o papel, né? Aquele efeito do metal que a gente faz no teclado Logicamente que não fica a mesma coisa Mas fica legal de fazer, tá bom? Então eu vou fazer aqui a forma como eu acompanho Beleza? Pra mostrar pra ele, ó Antes de começar o vídeo Se você quiser tocar sanfona de uma forma simples e fácil Com o professor do seu lado, sempre que você precisar A pochila pra acompanhar Tirar suas dúvidas Primeiro link aqui na descrição do vídeo Vai estar lá o meu trabalho, tá? Pra você conhecer Tá bem bacana, tá bem legal E, ó, minha novidade por aí, tá? Eu vou adicionar novas aulas ao curso, tá bom? Então eu não sei por quanto tempo eu vou segurar esse precínio que tá agora Então se você quiser garantir o precínio que tá agora Que tá muito show, tá? Vai lá e seja um aluno do Pedrão Sanfoneiro Belezinha? Galera, então, ó, se inscreve no canal Dê seu like, que é muito importante, tá bom? Pra eu continuar fazendo esses vídeos pra vocês Pra vocês terem noção como é o acompanhamento Como vocês podem acompanhar, tá bom? E espero muito que vocês gostem Fechou? Então bora pro vídeo que tá bem legal E aí galera, meu nome é Adão Sou de Santa Terezinha de Goiás Desde o dia 4 de julho de 2017 Eu faço parte do grupo de estudo do professor Pedrão Antes de entrar nesse curso eu fiquei pensativo Por isso que eu escutava todo mundo falar Que era um instrumento muito complicado E que seria muito difícil aprender A distância Só que como aqui na minha cidade não tem professor Foi a única solução que eu vi E falo pra vocês Não estou arrependido Estou aprendendo muito Graças a Deus E graças ao suporte que o Pedrão dá pra gente Durante todo o dia Durante toda a semana Sempre que você tem alguma dúvida E você pergunta Ele tá ali no grupo Que a gente tem o grupo fechado Do pessoal do curso Ele sempre tá ali ensinando pra gente Tirando nossas dúvidas Vou deixar aqui o exemplo Eu era um cara leigo em instrumento de teclas E vou deixar aqui o exemplo Do que hoje eu já consigo fazer Com o auxílio do nosso mestre Pedrão Segura aí Pra você que ainda tá em dúvida Se adquire ou não o curso do Pedrão Pode vir que você não vai se arrepender Que é coisa boa mesmo Segura aí Valeu Fala pessoal Então eu vou começar o vídeo aqui Do acompanhamento Espero muito que vocês gostem Lembrando que não é a mesma coisa Pois a música não tem sanfona Porém Vou fazer uma basezinha aqui de reggae Uma coisinha bem suave pra vocês Tá bom E se você gostar Se inscreve no canal Deixa seu like Isso aqui foi o pedido Do aluno meu do curso Tá bom Então eu vou por aqui Espero que vocês gostem Beleza Então eu vou começar aqui As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mas em qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda Com a luta da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada seria E no fundo todo mundo O amor que vem atrasou na O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa de mal O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa de mal O amor que vem ao meu тоже E o que nem precisa de mal O meu amor da sua vida fosse eu E o que nem precisa de mal O nosso santo bateu O amor da nossa vida sou eu Tudo bem que hoje é seu E quem precisa amar O nosso santo bateu O amor da nossa vida sou eu Tudo bem que hoje é seu E quem precisa amar Se gostou, se inscreve no canal, dê seu like Que é muito importante Valeu pessoal!